E com direito até a Grimm, com orelha de gatinho, foi revelada a verdadeira identidade da Nuke após quase 4 anos, e junto vazados os 3 próximos pacotes elites, mapa ranqueado novo e até mesmo as primeiras informações oficiais da próxima e última temporada do ano. A Ubisoft finalmente abriu a boca a respeito do crossplay e será adiado de novo, será? Eu vou te contar muita coisa legal nesse vídeo, mas antes não esquece do like que esse vídeo vai valer a pena e eu te prometo. Agora bora! Fazia tempo que a gente não tinha tantas coisas boas pra conversar de uma só vez, rapaziada. Porém a principal e talvez mais importante questão do vídeo são os bugs. Não é novidade que tá rolando o bug do congelamento e de crash nessa temporada, e infelizmente muitas coisas boas serão comentadas nesse vídeo, mas que esses bugs foram corrigidos não será uma delas. A única novidade por enquanto desses problemas foi uma nota da Ubisoft dizendo que eles lançaram uma atualização que supostamente reduzia a quantidade de crashes do jogo, mas como já era esperado, não solucionou nada. Então para quem tivesse em jogar por conta desses problemas, talvez apenas em dezembro com essa quarta temporada eles consigam resolver. Mas ó, vamos falar de coisa boa que isso tem bastante. Para começar, logo de cara aconteceu o último relatório de ano fiscal da Ubisoft, que é um relatório que os executivos da Ubisoft fazem para os investidores da empresa verem como tá sendo os lucros e planos pro próximo semestre. E no meio desse relatório eles comentaram muitas coisas, mas especificamente do Seed, o jogo finalmente alcançou a marca de 85 milhões de jogadores, e que talvez eles consigam expandir o game para novos formatos em 2023, assim como eles fizeram com Assassin's Creed. O que quer dizer que novos games da franquia Rainbow Six podem chegar, como foi com Extraction e o R6 Mobile, ou que finalmente uma animação estilo Arcane do Rainbow Six esteja em desenvolvimento. Seria uma grande novidade pro ano 8, hein? Além do mais, foram confirmadas três coisinhas bestas, coisa de nada, pra próxima temporada do Seed, sendo elas o crossplay, transferência de contas e um novo mapa competitivo. Então claro que os executivos não iam confirmar isso daqui se eles tivessem planos de adiar essas novidades. Então de tudo que tá prometido pra temporada nova, essas três coisinhas pelo menos, tão bem mais do que confirmadas pra chegar. Então se você tava sonhando com as suas skins do console, ou tá chegando agora no PC e queria continuar já com a sua conta do console, agora em dezembro isso será possível. E por isso que dizem que precisamos tomar cuidado com as palavras, né? Depois da gravação desse vídeo foi liberada uma nota confirmando que teremos sim adiamentos. No caso, a Ubisoft confirmou que a ranking de 2.0 com as melhorias de matchmaking e ranking novo, tá chegando em dezembro, junto com o display mostrando a sua reputação no menu. E adiaram da sezão nova, pra o começo de 2023, as configurações de controle pra galera do console, penalidades de VoIP tóxico pra aquela galera que só sabe abrir o microfone pra falar besteira, e os modos arcades permanentes. Tudo isso foi adiado em uma temporada, infelizmente, e só deve chegar em março ou em abril de 2023. Pra quem quiser inclusive entender melhor a ranking de 2.0, clica nesse cardzinho aí acima que em fevereiro rolou um vídeo com detalhes exclusivos da mudança. Agora volta aí pro vídeo. Ah, e só lembrando uma coisinha aqui, o crossplay no Rainbow Six ele será exclusivo apenas entre Playstation e Xbox, tá bom? O PC ele não vai tá no meio disso, e caso você queira você pode desativar o crossplay, mas claro que isso vai aumentar ainda mais o tempo de procura por partidas. Então se você quiser achar partido um pouquinho mais rápido, melhor deixar ligado. E referente ao cross progression, as skins elas serão unificadas em uma só conta, e os dados como ranking e nível eles serão separados. Então os elites e proleagues que você tinha no console eles vão juntar com a sua conta do PC, e os seus dados vão ficar separados. Então se você fez a MDX dessa temporada no PC e você pegou ouro, você vai ser ouro no PC e sem ranking no console com esses dados aparecendo bem separadinhos no seu perfil. E não é certeza, mas provavelmente só as contas Ubisoft Connect terão acesso a essa unificação entre PC e console. Não se sabe ainda se a galera da Epic Games e da Steam vão conseguir, mas vamos aguardar pra ver os capítulos dessa novela nas próximas semanas, já que a quarta operação do ano vai ser revelada no Major da Suécia, que vai acontecer esse mês dos dias 21 a 28. E falando de vazamentos, acreditem se quiser senhoras e senhores, Flores e Zero devem receber seus pacotes Elite na próxima temporada. O Flores ao menos ele é mais certo que vai rolar, já que tem arquivo com essa informação no Twitter, agora o Zero por enquanto ele é apenas especulação dos leakers, né? De qualquer forma, nas próximas semanas, quando começar a vazar as skins da temporada, a gente deve ver isso com mais calma. E não, a Yann Elite não foi adiada, ela deve ser lançada no final desse mês, junto com o pacote do Maverick, que ambos são uma colaboração com a franquia Nier. Inclusive, vale ficar de olho porque pode rolar um valor maior nessa Yann Elite, assim como foi com o eco da Yakuza. Claro que pode ser que chegue pelo valor convencional de 1.800 créditos R6, mas vale ficar atento com isso porque pode ser que chegue por um pouquinho mais. E uma outra novidade que a Ubisoft liberou foi a nova história em quadrinhos do Seed. Calma, não pula que aqui nessa parte do vídeo tem mais coisa do que você imagina. Nessas histórias, pra quem não sabe, a gente viu como que a Nook conseguiu invadir a base da Nighthaven, que vai ser onde o novo mapa que tá chegando vai se passar, né? Na base de pesquisa da Nighthaven. E isso até explica a animação da Brutal Swarm que a gente viu em setembro, com o Grimm brigando com a Nook e se perguntando quem era ela, né? Que conseguiu invadir a base. Dessa vez, até com direito a Grimm disfarçado com orelhas de gatinho em um parque temático, a HQ conta que a Kali reuniu todos os agentes especiais dela, como Ace, Aruni, Wama e companhia, pra explicar que eles têm que pegar a invasora porque ela tem dados da Nighthaven, e também porque ninguém pode invadir a base deles e ficar imune disso. O Grimm, então, meio que por vingança, ele assume essa missão, e ele descobre que pra começar foi a Nook que invadiu a base deles. A informação chega até a Kali e ela fica simplesmente surpresa em como a Rainbow pôde fazer isso, já que agora a Nighthaven e a Rainbow são equipes separadas, né? E a Nighthaven é meio que uma vilã da história pra quem perdeu os últimos capítulos. Com isso, a Kali pede pra que o Grimm ache a Nook e faça ela pagar por isso, mas que não a mate já que eles não podem ferir os agentes da Rainbow por enquanto. Por enquanto, hein? Grava isso que é importante. Então, o Grimm começa a fazer uma investigação gigantesca, contatando fontes e contrabandistas de todos os cantos, pra descobrir quem é o responsável por uma faca customizada que a Nook utilizou na luta contra ele na base da Nighthaven e deixou a faca por lá. Depois de muitos sacrifícios e ameaças, ele encontra uma casa de fazenda, onde, adivinha só, ele encontra a Nook cuidando do jardim e os dois vão conversar. Começa lá uma briga, já que a Nook achou que ele tinha ido lá pra matar ela e tudo mais, ele explica que não, mas que ele veio alertá-la. Que o Grimm sabe que ela tem aquele lugar como uma forma de esconderijo por uma pessoa muito importante pra ela. Que a gente descobre pelos quadros que estão na parede que possa ser o filho da Nook. E que se for realmente isso, a Nook é essa mulher loira dos quadros com o marido dela nas fotos. Então, o Grimm pega e deixa bem ressaltado que ele sabe que aquele é um lugar que nem mesmo a Rainbow sabe que existe, e que ela tem como proteção pra família dela e que se ela ousar invadir a base da Nighthaven de novo, terão consequências bem maiores, que vocês já devem ter pegado a ideia do que se trata. A Nook fica arrasada com essa informação e a história termina por aqui. E eu nem preciso dizer que provavelmente a mulher vai ficar doida pra se vingar da Nighthaven agora, né? Não só ela, mas vale lembrar que a Asami ainda tem aquela questão em aberto com a Nighthaven que supostamente ordenou a morte do protegido lá dela no Japão. Então parece que a animação do ano 8 em fevereiro vai pegar fogo, viu? Mas além de lore, tem algo de especial nessa HQ? Não, mas ela é muito importante pra gente entender o mapa novo. Pra quem assiste os vídeos já sabe que o mapa vazou e eu não posso colocar aqui no vídeo, senão é Strike na certa. Porém, eu vou deixar ele aqui na descrição do vídeo pra vocês assistirem antes da Ubisoft derrubá-lo. No vídeo, o Leaker Zero Bytes faz uma espécie de tour pelo mapa, confirmando que de fato ele vai se passar na base da Nighthaven e tem muitas referências a isso. Tanto que o mapa foi adiado justamente pra dar tempo de polir algumas coisinhas, já que a Ubisoft passou muito tempo colocando Stragzinhos e explicando a lore no jogo dentro dele. O mapa tá simplesmente lindo visualmente falando e por incrível que pareça, não tá muito grande também. O mapa ele me pareceu tá no mesmo tamanho de club, chalé ou até pouca coisa maior, mas num todo é um mapa de tamanho médio. O único problema é que dá pra ver no vídeo que, claro, o mapa não tá finalizado, mas tem muitos objetos imóveis pelo mapa, o que facilita esconder uma câmera da Valkyrie e tudo mais, porém que traz um Q de utilidade pra IQ também, né, já que os mapas eles são desenhados pra todos os operadores serem úteis neles. Como sempre, a comunidade deve odiar o mapa quando ele chegar e principalmente baní-lo das ranqueadas, porque sim, ele vai tá presente desde o começo da temporada. E pra quem achava que acabou, nananina não, tem muitos vazamentos da temporada 4 pra gente conversar por enquanto, que novamente, essa vai ser fácil, a maior temporada de todos os anos do Seed. A revelação, como eu disse, ela vai acontecer no final do mês junto com o lançamento da Ian Elite e das skins do WWE que pode ser que chegue um pouquinho antes. Só que antes disso, eu vou postar aquele clássico resumal com todas as informações oficiais e vazadas da temporada. E claro que, pô, a gente não ia fechar esse vídeo sem novidades do ano 8, né? Pra quem perdeu, o Six Invitation no 2023, ele foi confirmado que será presencial com o público em fevereiro de novo em Montreal, no Canadá, e que lá será revelado o calendário de atualizações do ano 8. A gente, claro, não sabe ainda o que esperar em termos de operadores e nacionalidades, porém, já sabemos que a F90, que é a primária da Gridlock, pode ser reutilizada em algum outro operador, e que a arma Mach 10 tá no jogo a caminho como uma nova SMG, talvez pra bater de frente com a SMG 11. E claro, eu não posso confirmar isso, mas baseado que a Ubisoft conseguiu entregar 3 mapas novos esse ano, tem forte chances deles entregarem 4 mapas novos ano que vem, e esperemos que isso não inclua mapas de TDM. Porque vamos combinar que aquele Close Quarter foi terrível, né? Se eles forem criar um mapa novo, tomara que seja um mapa de TDM com um andar, e na mesma temporada eles retrabalhem algum mapa da ranqueada pra compensar. Consulado é um dos mapas originais que foram lançados junto com o jogo que mais estão precisando de mudanças, Club, por exemplo, já viu a luz da melhoria duas vezes com reworks, e o Consulado tá lá parado. De qualquer forma, por enquanto, vamos focar na Brutal Swarm, e logo mais a gente volta a conversar da temporada 4, que olha, vai dar o que falar. Por enquanto, comenta aí abaixo se você gostou dessas novidades, e se você tá animado pro que vem aí em dezembro, e no oitavo ano de conteúdo do Seed. Comenta aí abaixo e bora trocar uma ideia. Então ó, esse vídeo vai ficando por aqui, mas pega e compartilha com a rapaziada pra ajudar no crescimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Serqueira, e esse foi mais vídeo completo do canal Jesus Gamer pra vocês. Espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo, e até mais galera! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus